Quer o Xbox? Pede a mamãe, mamãe, do Xbox. Pede a mamãe, o seu Xbox, cê fala bem assim. Quelo, quero, mamãe, quero, 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 xbox. É foda pra caralho, mamãe me dá um Xbox, dá um Xbox. Me dá um Xbox, mamãe. Mamãe, eu gosto de você, me dá um Xbox. É foda pra caralho, é foda pra caralho. Antes que lançar o 720, eu quero curtir esse 360 Da-da-da-da-da-mamãe, da-da-da-da-mamãe O X-Bucks, X-Bucks pro meu, pro seu filhinho Da-da-da-da-mamãe, da-da-da-da-mamãe O X-Bucks pro seu, seu filhinho X-Bucks é foda-pa-carado Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Mamãe me dá um X-Bucks, X-Bucks é foda-da-da-da-da X-Bucks é foda-pa-carado Mamãe, 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 me dá um X-Bucks Mamãe, 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 belaão é que os babes, dadadadá, dadadadá, dadadadá mamãe, dadadadá. Eu quero um destrabalho, são baratinho, 15 reais mamãe, 15 reais mamãe, os jogos, os jogos são baratinho, 15 reais mamãe, 15 reais mamãe. Os jogos, os jogos são baratinho, você me dá um destrabalho, eu vou ser bonzinho, pra você eu vou ser bonzinho, pra você eu vou tirar nota boa, eu não vou brigar, não, 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 15 reais mamãe, 15 reais mamãe, é um joguinho baratinho, baratinho, 15 reais mamãe, 15 reais mamãe. Me dá, dadadá, dadadá o Xbox, me dá, dadadá, me dá um Xbox, eu quero jogar mamãe, eu quero jogar mamãe, eu quero jogar mamãe, eu quero jogar, quero jogar, quero jogar mamãe. Minha o XBOX Me dá um XBOX Se for me dar, eu vou chorar assim Eu vou chorar assim Papapau 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 Papapapam Me dá um X Se for me dar, eu vou chorar Bem assim Pow… Tchau, tchau Tchau, tchau